. 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 E que de todos que o Brasil foi campeão Deixa passar a revolta popular 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 Atenção, eu não engano Seu coração é delicioso E que de todos que o Brasil foi campeão Vai somar no fundo Ô motorista, ô motorador Que de sair de São Paulo Ô motorista, ô motorador Seu coração é delicioso Seu coração é delicioso Seu coração é delicioso Seu coração é delicioso Os cachorrinhos do Pezão Estão acompanhando a gente Com o batido, 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 batido É Bretzão de granítsea Eчес trio O nome do bandido É Sérgio Cabral Com o batido, batido, batido O nome do bandido É Eduardo Não vote, sabote o estado, não vote, sabote o estado Sabote, sabote o estado, sabote, sabote o estado Juntos, abraço! Queima aqui, ó Abre aí, abre aí, galera Primeiro abre as fotos Abre aí, abre aí Queima o pessoal! Queima o enserno! 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 Queima! 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 Queima o enserno! Queima o enserno! Você é ali olhando, de que se for da cindade, o campeão É a tua saúde, educação, de que se for da cindade, o campeão Obrigado.